Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre biomas brasileiros. Esse vai ser o primeiro vídeo, vou fazer um bioma por vez, tá bom? Então, Brasil é um país muito lindo, né? Com paisagens maravilhosas. Tem praia, montanha, campos, florestas, manguezais. Para a gente saber o que é um bioma, primeiro a gente precisa saber o que são ecossistemas. Em cada ambiente, desses que eu falei, tem as plantas, animais, micro-organismos, que são elementos vivos. E tem também as rochas, o solo, o vento e a chuva, que são elementos não vivos. Todos esses elementos, os vivos e os não vivos, se relacionam entre si. E é esse relacionamento, que a gente não pode dizer um relacionamento, mas a gente pode chamar de interação, é chamada de, é que a gente chama de ecossistema. Com tudo isso. E existem ecossistemas terrestres e aquáticos, ecossistemas naturais, artificiais, grandes como uma floresta ou pequenininhos como uma poça d'água, por exemplo. Há ecossistemas dentro de outros ecossistemas, como um rio dentro de uma floresta. Bom, agora que a gente já sabe o que é um ecossistema, a gente já pode falar sobre bioma, que é um agrupamento de vários ecossistemas, de acordo com as características da vegetação, do relevo e do clima. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os biomas brasileiros. E o primeiro que a gente vai começar é pela Amazônia, porque é o maior bioma do Brasil. A Amazônia ocupa quase metade do território do nosso país. Incrível, né? E ela é tão grande que também se estende para outros países da América do Sul. A Amazônia tem um número enorme de diferentes espécies vegetais e animais. Como tem muito sol e chove bastante, é ótimo para o crescimento das plantas. Na floresta amazônica tem árvores muito grandes, como a seringueira, que pode atingir 30 metros de altura, e daqui a pouco a gente vai falar mais dela. E a castanheira do Pará, que atinge de 30 a 50 metros. São gigantes. Há também o Guaraná, samambaias, trepadeiras, cipós. Tem plantas mais próximas do solo, crescendo com folhas largas, com coloração verde escuro. Em algumas regiões da floresta amazônica, existem áreas que ficam permanentemente inundadas, sempre. Uma coisa muito importante para a gente falar é que na Amazônia tem muitos recursos naturais. O que são recursos naturais? São elementos da natureza que podem ser tirados dela, extraídos e utilizados pelo ser humano. Esse bioma é rico em borracha, minérios, castanhas, peixes, água e, claro, madeira, né? Por falar em água, lá na Amazônia tem o maior conjunto formado por rios e seus afluentes, que chamamos de rede hidrográfica. Também tem uma riqueza cultural maravilhosa, porque muitas comunidades vivem na Amazônia. Os estudiosos acham que só 30% das espécies animais da Amazônia são conhecidas, sabiam? Deve ter muita coisa que ninguém conhece. Vejam alguns exemplos de animais que vivem nesse bioma. A rã vermelha, que tem cerca de 3 centímetros de comprimento. A araracanga, com 90 centímetros, olha que lindas. Lagarto pintado, com 20 centímetros. Jaguatirica, que eu acho que vocês já ouviram falar, com 1,20 metro de comprimento. O pirarucu, com peixe com 2,20 metros de comprimento. E o jequitiranabóia, que é um inseto típico da Amazônia, e mede de 6 a 7 centímetros de comprimento. A boca não parece de um jacaré? Bom, como existem muitas pessoas morando nessa região e elas precisam de dinheiro, claro, uma das atividades que se faz é a extração do látex da seringueira, que é esse líquido branco que vocês estão vendo. O látex é a matéria-prima da borracha. No último vídeo de história eu falei o que era matéria-prima. Eu sugiro que vocês assistam a um vídeo de um indígena extraindo o látex da seringueira. Eu vou deixar o link na agenda Edu, tá? Um outro produto da floresta amazônica é a castanha do Pará, ou castanha do Brasil, como se diz em alguns lugares. É um alimento muito rico em nutrientes e bem importante para a nossa saúde. Já comeram? Gostam? Gente, na página 53 tem um exercício para vocês fazerem. Tem quatro imagens do povo Sateré Marué, que vive na zona rural de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas. Vocês vão dizer o que está acontecendo em cada uma dessas imagens, e como vocês percebem a relação dos indígenas com a natureza. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a Mata Atlântica, que é um outro bioma brasileiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até lá!